desespero de pânico, caso esse cidadão aí consiga, né, ser ministro aí no nosso país, né, a gente espera, muita gente espera que não, para que não fique tão aparelhado, né, é uma amizade muito grande com o atual aí, né, e aí a gente não quer ver esse aparelhamento aí entre ministros e chefe de estado, é horrível isso para o país, porque dá aí ao chefe o poder de fazer algumas coisinhas, caso ele queira fazer, e pede ali para os amiguinhos, olha, dá uma força aí, não estou afirmando nada, mas dá esse tipo de poder, tomara que não aconteça, a gente está aí na torcida, operação da PF em idade específica para o exército incomoda militares, é normal, né, coisas agora vai incomodar bastante aí os militares, que tem um lado ideológico, enquanto a PF está tendo outro lado ideológico.